A impossibilidade de mandar tricks. Olá, meus amigos, eu sou Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2718. Neste dia, neste rolê, não foi possível mandar tricks. Não foi possível, primeiramente, porque esse daí não é um skate apropriado para mandar tricks. E também porque o meu leque de opções é bastante estreito. Mas aí nós temos um agravante, que é o fato da pista estar cheia de pequenas pedrinhas, pequenos fragmentos, galhos, gravetos e até mesmo uma tampa de um dos ralos que estava faltando aí. Então, em um cenário desses, tudo que pode ser feito aí é simplesmente andar de skate. Não é possível aí tentar fazer manobras mais elaboradas. Eu creio que com uma pista nessas condições não seja possível nem mesmo andar de skate aí usando um skate normal, um skate de street ou um skate de verte. Eu imagino que para poder usar essa pista aí, o pessoal teria que promover uma força-tarefa. Teria que juntar aí uma turma, uma galera aí, seis, sete pessoas. O pessoal é munido de vassouras, munido de pás para tirar todo esse lixo daí. Seria um trabalho realmente pesado. Mas a questão é que é bastante difícil mobilizar o pessoal, mobilizar a galera. E geralmente quando juntam uma turma, ninguém trouxe vassoura. Por volta de dois anos atrás, foi removida uma árvore que havia aí perto. Eu não sei qual foi o motivo do corte desta árvore, mas eu penso que na oportunidade, deveriam também ter cortado esta árvore que fica aí do lado. Porque esta árvore inutilizou esta pista. Na verdade, esta pista não deveria ter sido construída neste local. Ela deveria ter sido construída no local onde tem aí do lado a instalação da academia ao ar livre. Ali deveriam ter colocado a pista de skate. E nesse local aí debaixo da árvore deveriam ter posto a academia ao ar livre. Mas agora que o erro já foi cometido, então o mais racional teria sido remover esta árvore daí. Considerando que esta cidade oferece pouquíssimas opções para a prática de skate, então a perda desta pista representa um grande impacto negativo na cultura do skate aí na cidade. Até mais meus amigos, tchau! E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.